Família, é o seguinte, a partir de hoje, até o dia 23 de dezembro de 2021, nós faremos, sempre que possível, pequenas reflexões diárias. Obviamente, que os demais quadros do canal serão mantidos. Desde já, contamos com o seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Entretanto, você sabia que nem todo ateu pode ser considerado um livre pensador? Acreditamos que, a essa altura do campeonato, todos nós sabemos o que significa ser ateu. A palavra ateu tem a sua raiz etimológica no grego, a, prefixo de negação, mais teus ou teos. Portanto, ateu é o indivíduo sem Deus, é aquele que nega a existência de Deus, é aquele que não acredita em Deus ou até mesmo, é aquele que não acredita em nenhuma divindade. Por outro lado, o livre pensador é o indivíduo que pensa sem subordinação ou dogma. Portanto, ele não está subalterno ao pensamento de nenhuma religião, tampouco de algum líder religioso, nem mesmo político, porque ele é livre para pensar, porque ele é livre para formular as suas teses. Por isso mesmo, ele é um livre pensador. Quantas vezes vocês já me ouviram falar, cuidado, não acreditem nas coisas que falo, antes procurem as fontes, verifiquem se há veracidade em meus argumentos. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo não é ser o pastor de vocês, eu não quero formar discípulos, contudo, o meu objetivo é despertar o livre pensar em vocês, fazendo com que vocês se tornem, proclamem a independência intelectual. Você saiu da religião, contudo, será que a religião saiu de você? Você deixou de ser religioso, mas será que você continua agindo como agem os religiosos? Porque os religiosos, eles não conseguem viver a liberdade, pois eles precisam dos cuidados de um líder religioso, de um pastor, de um mentor, por quê? Porque eles não conseguem andar com as próprias pernas, eles não conseguem pensar por si próprios. Na verdade, o habitat natural de um religioso é a senzala. Temos que ter muito cuidado para não criarmos uma religião ateísta, com direito a pastor, ovelha, dogma, dízimo, sermão. Sabe por quê? Fazendo assim, nós estaremos apenas trocando uma religião com Deus, aquela que é a religião, que seguíamos outrora, por uma religião sem Deus. Outro dia, uma amiga estava me dizendo que em certo grupo de WhatsApp ateu, ela usou a seguinte expressão, Ave Maria, aí caíram matando em cima dela. Você não é ateia? Você não está liberta, livre da religião? Você é uma infiltrada aqui em nosso meio? Calma, galera. A criatura passou anos e mais anos sob dominação católica. E aí, apenas por força de expressão, ela disse Ave Maria, o que é que tem? Apresento-lhes o ateísmo religioso e dogmático brasileiro. Você não pode falar tal palavra porque ela tem origem religiosa. Você não pode comemorar o Natal, nem a Sexta-feira Santa, nem qualquer outra festa oriunda da religião, e sobretudo da religião cristã, viu? Você não pode nem mesmo se assentar à mesa com um religioso. Senão, você não é um verdadeiro ateu, viu? Estou te avisando. Está vendo? Você é o mesmo fundamentalista ou opressor de antes. Apenas trocou de camisa. A galera me vê como um cara isolado. Realmente. Eu tenho uma vida bastante restrita. Até porque fujo de pessoas e de confrarias que querem moldar as minhas ideias e ações. Eu sou um livre pensador. Portanto, não sou bem quisto entre os religiosos e nem mesmo sou bem recebido pela maioria dos ateus. É. Continue buscando o conhecimento. O conhecimento herdado, que é aquele conhecimento que você herda de alguém. Ou seja, assistindo um vídeo, um filme, ou uma palestra, tal. O conhecimento pesquisado, que é o melhor conhecimento. É aquele conhecimento que você vai na fonte, você vai nos livros. Este é o melhor conhecimento. Entretanto, não se abrigue as ideias do cara que produz o vídeo, do autor do livro. Mas extraia o que é bom destes conteúdos e crie suas próprias ideias, os seus próprios argumentos, as suas próprias teses. Assim, você será um livre pensador de verdade. Bem, finalizamos a nossa reflexão com o pensamento do grande Arthur Schopenhauer. Ele diz, se você não ama a solidão, também não ama a liberdade. Porque apenas quando se está só, é que se está livre. Um forte abraço. Contamos com o seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. E diga aí nos comentários se você acha que essas reflexões são proveitosas. E se elas podem ocorrer, sim, diariamente, por que não, né? Rapidinho a gente faz aqui e pronto. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti